Na realidade, é agora que começam os atletas a procurar espaço para integrar a missão para Paris 2024. Eu vim ver as condições em que a equipa de atletismo está, a forma como estão, acompanhei os treinos e o espírito com que a equipa aqui está revela a excelente regulação que o Comitê Paralímpico tem com todas as federações e, neste caso em concreto, com a Federação de Atletismo. Existe uma interação muito grande, existe um entendimento perfeito entre as duas entidades, que é comum também a todas as outras federações. Neste caso em concreto, em relação ao atletismo, estamos em perfeita sintonia e tudo o que estamos a fazer para que a representação de Portugal daqui a um ano, sensivelmente um ano e um mês, é o tempo que falta para os jogos, daqui a um ano e um mês, seja coroada de sucesso. Nota-se, na realidade, uma expectativa muito grande da parte de toda a equipa, ao falar com os treinadores, ao interagir com os atletas, noto isso, noto uma grande ansiedade de mostrarem o resultado de três anos de trabalho intenso. Esta mensagem que eu posso deixar é transversal a todas as modalidades. Eu digo-lhes que deem o vosso melhor. Se vocês derem o vosso melhor, com certeza que conseguirão atingir os objetivos. O desporto tem todo o nosso apoio.